Obrigado, cinco para o Chaolin, hein? Chaolin detonando o Zé Carlos. Cinco para o Chaolin. Deve ser forte para que Moscou não, que chega atrasado. O mestre Tucamaia... O mestre Tucamaia representou bem agora. Você que é o Carioca, tá bom demais. Você que quer ver o Carioca? Criado. 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 Bom, pertença. Criado. Aí a outra. Olha o bicho, viado, olha o que ele fez, ele tá muito claro. Eu atendo um monte de cliente lá na serra, atendo um monte de cliente na serra, tudo que é um monte de cliente, não manda, dá uma dúvida, dava só uma ponta, repara-lhe o pratica. Não, não vai ver, dava só uma pedra ligada, tinha uma pedra de ser doida, eu vou picar rápido, tomara-lhe o que falou. Como que não precisava, Tô? Tchau. 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 Tchau, tchau. E burro também. Calma, calma. Vai jogando pra dar duas toques, não. Joga devagar. Empatou o jogo. Empatou? Ó, empatou aqui, ó. Bota aí a coroa, tem que botar vermelha, porque o cara não bota. Come lá o trouxe. Empatou, mas você não ganha o jogo. Empatou, vai. Ganha, hein? Ganha. É, mas tem que ser até de cinco palpamentos. É de cinco palpamentos. Ó, você tem que jogar mais devagar. Você tem que ir devagar, tem que esperar o outro jogar.